Você tem miopia? Então esse vídeo é pra você! Hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Fernandes e nós vamos falar um pouco sobre uma técnica chamada de Hortokar, Hortoceratologia. Fernanda, conta pra gente, por favor, como é, se é possível, na minha mente é possível, mas se é possível você dormir com o grau e acordar sem o grau, como é que funciona isso? Perfeitamente, Hortokar funciona da seguinte forma, ela é uma lente que é um molde, você vai usar ela apenas durante o sono, ela vai moldar, modificar o formato da sua córnea e com isso ela vai tirar o grau. Então você vai dormir com um certo grau, no dia seguinte vai estar menor e no dia seguinte menor, até ficar completamente zerado. E quais são essas pessoas que se beneficiam dessa técnica? Então qualquer pessoa que tenha miopia e que queira se livrar do grau sem precisar de cirurgia, ou até quem não pode operar ou quem tem alguma contraindicação, tem medo de cirurgia, além disso crianças e adolescentes que tem uma miopia que está progredindo, porque Hortokar, além de tirar o grau, ela vai desacelerar a velocidade que a miopia vai crescendo. E Fernanda, muitas vezes eu percebo que as pessoas têm receio, vai fazer uma técnica e se arrepende por algum motivo, tem medo de se arrepender. Essa técnica ela tem em volta, a pessoa diz, ah, não gostei do resultado eventualmente. Difícil isso acontecer, mas sim, a lente de contato Hortokar ela é reversível, então a partir do momento que você deixa de usar a lente, o grau volta e a posicionamento, o formato da córnea volta completamente a ser como era antes. Excelente, então. Se você ficou curioso, inclusive como eu fiquei sobre esse assunto, escreva pra gente aqui miopia nos comentários, pra você ter mais informações sobre essa técnica. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.